Porque no Vale do Aço um rapaz de 22 anos ficou ferido depois de capotar o carro na BR-458, de acordo com a Polícia Militar Rodoviária, ele tentou desviar de um caminhão próximo a um posto de combustíveis. É o Marcos Lessa quem tem os detalhes desse acidente pra gente. Por favor, Marcos, boa tarde pra você, amigo. Oi, Nico, boa tarde pra você, pra todos que nos acompanham. Ô, Nico, esse acidente foi registrado na noite de ontem, nas proximidades do acidente que aconteceu na noite da última sexta-feira, em que pai e filha morreram após se envolver em um acidente contra um carro da Prefeitura de Entre Folhas. A gente noticiou aqui ontem no Balanço Geral. Bom, esse acidente ocorrido na noite de ontem, segundo a Polícia Militar Rodoviária, que atendeu essa ocorrência, Um caminhão saía de um posto de combustíveis, ali na altura do quilômetro 137 da BR-458, quando ele se colidiu com o carro de passeio. O condutor não conseguiu desviar desse caminhão e acabou capotando as margens da BR-458. Com a batida, com esse impacto, ele sofreu ferimentos nas pernas, queixava-se de dores pelo corpo, dispensou atendimento médico e ele mesmo procurou atendimento em um hospital aqui do município de Ipatinga. Eu volto com você, Nico. É, obrigado, viu, Marcos.